No começo do ano, jogamos muito, o destaque que vocês estão vendo, desde o começo do ano eu cheguei no meio do ano, nunca teve um grupo que me acolheu tão carinhosamente quanto esse grupo, a diretoria, tenho que agradecer imensamente a todo mundo, a cidade, o jogar aqui é sensacional, a hora que a gente fica arrepia, nada mais justo do que essa classificação, independente de como a gente classificou ou não, como você falou, nós estamos entre os oito melhores do país, é muito difícil fazer isso, acredito, é muito difícil, mas nós merecemos, vamos lá, ninguém acreditava na gente, no cenário nacional, agora nós estamos lá no bolo, vamos ver o que a gente consegue agora. E agora é se preparar, porque seguida-feira já tem pedreiro, a ITN volta, agora fala, aqui no Joaquizão acerta a noite, segura a noite. Sim, gente, foi 5x2 aqui, mas o jogo foi muito difícil, vocês viram como foi no jogo, então independente do adversário, a gente já sabia que ia ser difícil, mas o nosso objetivo era classificar para a segunda fase e posteriormente classificar para os playoffs. Nós traçamos o objetivo pouco a pouco e estamos conquistando, eles vão vir aqui jogar na nossa casa, nós vamos tentar nos importar, como nos impomos na primeira fase e vamos tentar fazer um excelente jogo também para sair com a vitória. Oito é a vaga garantida para o ano que vem, era muito importante que nós ganhassemos hoje, para que essa vaga era um fóssil tirado da gente, a gente sabe que tem muitas equipes atrás, é uma competição que todo mundo quer participar, e eu acho que essa vitória nos credenciou a disputar de igual para igual com as melhores do país. Cara, se vocês verem o resultado deles, foi tudo por uma boa diferença, mas nós tivemos competência, trabalhamos da melhor maneira possível para conseguir esse resultado, e eu acho que a gente conseguiu porque os jogadores entenderam aquilo que a gente precisava, correram até o final, deram tudo o que podiam, e por isso nós ganhamos esse jogo. É um adversário também complicado, foi a única equipe que veio aqui, meu senhor. Qualquer um que viesse era complicado nesse momento, é oito melhores do país, e o Cádio está entre os oito melhores do país. Graças a Deus, né, Tonico, foi uma batalha incrível, você viu o quanto a gente trabalhou para isso, buscou esse objetivo, e o Guarapava é merecedor disso, cidade, torcedores, o grupo gestor está de parabéns, vocês da imprensa de parabéns, eu acho que é isso, é a união de uma cidade em prol de um benefício, em prol da comunidade, em prol do lazer, do entretenimento, e a ideia é essa, a ideia é crescer com o Cádio, é fazer o Cádio uma marca cada vez mais forte, não só dentro de quadro, mas também junto à sociedade, se envolvendo em questões sociais, eu acho que é isso, a gente está no caminho, um trabalho sério, tenho certeza que a gente vai ainda colher grandes frutos, agora garantido por contrato a nossa vaga, junto à pôquer, para o ano que vem, e esperamos aí agora renovar com os patrocinadores, primeiramente com o treinador, e aí atletas, patrocinadores, e por fim, para cumprir o projeto 2015. Com certeza, agora a gente quer mais, a gente gostou, sentiu o gostinho de, apesar de quase infartar, mas a gente quer mais, vamos brigar contra o Intele, a gente já ganhou deles aqui, perdeu também, mas eu acho que é isso, a gente está dentro, e é isso que importa, vamos festejar e se preparar agora. Infelizmente, eu acho que a parte boa do futebol, esses momentos aí gratificantes, você poder compartilhar um pouco da alegria dessas crianças aí, a criançada que vem no ginásio, que isso me gratifica muito, eu sou muito feliz pela profissão que eu exerço, e poder propiciar esses momentos de alegria é mais gratificante, eu chego a me arrepiar. O nosso trabalho é esse, a gente tem que saber a nossa responsabilidade perante a comunidade, é comemorar, curtir um pouquinho hoje, e a partir de amanhã já começar a pensar, respirar, Intele, porque domingo o bicho vai pegar aqui dentro do Caldeirão. O fato importante, né, que segunda-feira mesmo, dezenove horas, mudou o jogo para segunda-feira, dezenove horas, e o fato interessante, né, que o compromisso que o clube aqui contido tinha com a pôquer, era classificar em 15 e 18, aí garantia automaticamente a vaga para 2015, né, esse compromisso foi errado em 2015 e vamos ter o Liga novamente aqui em Guanabara. Felizmente, né, eu acho que era um acordo realmente que existia, eu por ser aberto para a oficina da pôquer, sei do envolvimento que a pôquer tem com a comunidade, que o Cade Deportivo Futsal tem com a comunidade, o desenvolvimento da marca da pôquer aqui também está sendo bem desenvolvida. Seria injusto, pelo futsal que nós íamos apresentando durante todo esse ano, nós ficarmos fora por uma derrota dentro de casa, eu acho que a equipe se comportou bem, sabia que o jogo seria difícil como foi, o placar não diz que foi a partida, mas a equipe está com parabéns, como eu falei, é curtir hoje, segunda-feira então, né, casa cheia aqui, torcedor nos incentivando, esperamos fazer mais um grande jogo e conquistar uma vitória que nos credenciará, buscar a vaga para ser final sim, por que não? O Cade é forte, o Cade é grande, o Cade tem o sexto jogador que muitas equipes dos oito não tem, que é o torcedor em Guanabara. Torcedor em Guanabara, venha nos incentivar que nós vamos ser mais fortes. Nessa classificação entre os oito, prova que a pôquer, soube escolher bem o seu representante na liga. O pôquer escolheu bem, a diretoria escolheu bem o baiano, o baiano escolheu bem seus atletas, acho que é um conjunto de ações que estão dando esse resultado aí, não final ainda. O final nós vamos ver, se Deus quiser, com o título do Paranaense, por que não chegar no final da Liga Nacional, nós temos que pensar grande. Para ser grande nós temos que pensar grande, com os pés no chão, lógico, saber que é muito difícil, mas a gente tem que ter os pés no chão e trabalhar e confiar naquilo que a gente pode fazer. Parabéns aí com tudo, meu amigo. Muito obrigado ao pessoal da cultura, ao pessoal da imprensa que nos incentiva sempre aí, é um grande privilégio estar aqui jogando em Guanapuava. Com certeza, Nico, depois de um ano ruim que a gente teve, apesar de ser um ano de Liga Nacional, como foi ano passado, o segundo ano a gente está chegando entre os oito, um trabalho sólido, concreto, onde a gente tem recebido visitas de outras cidades, como o caso hoje veio o Palinha, que é hoje o maior dirigente da Liga Nacional, para conhecer a estrutura, conhecer o trabalho. E o resultado veio, graças a Deus, infelizmente eu não dependi da gente, foi isso o fogo todo. E para nós é assim, eu tenho dito, para nós não tem nada fácil. A gente podia ter tornado as coisas mais fáceis, né? Ter vencido alguma partida fora, está hoje dependendo só do nosso. Mas Guanapuava e a história do futsal Guanapuava não foi feita de sofrimento, foi feita de muita luta, de muita conquista, muita batalha. E a emoção que a nossa torcida sentiu hoje, e tenho certeza que todos os diretores, vocês da imprensa, todos envolvidos no projeto, é a mesma emoção de 2010, quando nós levantamos o caneco da chave ouro. Até porque você conquistar uma classificação entre os oito e nessa para Guanapuava, isso nos reche de orgulho, né? E o parabéns todo, o mérito todo é da torcida, né? Os torcedores aqui merecem, eles que vêm aqui sacrificando muitas vezes os seus orçamentos, nessa sequência que nós temos de Liga Nacional e Paranaense jogando a casa dois dias, com três, quatro jogos em casa seguidos, e eles nunca nos abandonando. Então, eles merecem parabéns. Todos os patrocinadores que alavancam o nosso projeto, que nos dão sustento, que nos dão suporte. A vocês da imprensa que divulgam o trabalho, que não tem uma imprensa no Brasil que acompanha uma equipe que dá tanta divulgação. E o público é reflexo da nossa imprensa que divulga o trabalho. E é o grupo gestor que nos dá toda a condição de desempenhar aqui. É o grupo de atletas que são guerreiros. E, sim, Guarapuava toda merece, eu acho que nós estamos de parabéns. A vitória é de todos nós, não é do Deportivo, não é de todos nós. Guarapuava abraçou essa causa, Guarapuava abraçou o time. E agora, gente, a torcida está aqui segunda-feira, às 19h, Santa Orlanda. É o jogo da TV, não fique em casa assistindo a TV, vamos mostrar a nossa cara para o Brasil. É aqui para assistir o jogo, para a TV mostrar que você está aqui no joguizão, né? Mostrar e depois chega de madrugada em casa assiste o replay do jogo lá, né? Que passa na madrugada, passa no outro dia. Vem aqui mostrar, vamos mostrar hoje. Nós vamos ter a oportunidade de mostrar a nossa casa mais uma vez. Vai mostrar a nossa casa verdadeira, que é a casa da alegria, a casa da festa, a casa do futsal brasileiro. Olha, Bernardo, só então, enfatizando aqui, né? Em princípio, o jogo estava programado na casa do Portivo conseguindo essa classificação e para ser, no domingo, às 14h. Mas hoje, a Liga mandou uma nova nota, né? A todos os filiados e tal, os franqueados, determinando que, no caso do Cádio, se classificado, seria às 19h, segunda-feira, contra a Itele, agora confirmado, às 19h, sete da noite, aqui no Joguizão. O que é o campeonato paranaense, Bernardo? O campeonato paranaense. O jogo contra a equipe lá do Ampere, vai ficar pra quando esse jogo? Vai marcar pra quarta-feira, sim, dia 5, vou acertar o coronel agora, mas vai ser quarta-feira, dia 5, nós saímos aqui direto pra Orlândia. Jogamos e vamos direto pra Orlândia. Ok, parabéns aí por tudo, né? Por tudo o ano aí, Vitorioso. Parabéns, doutor Nato, e vocês também merecem. Vocês são parceiros, são a nossa alicerce do nosso trabalho. Muito obrigado.